Ave família, MC Bruninho BN, MC JDR, Medley 2016, só música nova, vai segurando, o bichão vai puxar o bonde dessa forma, hein? Mais ou menos assim, ó Tem baile funk hoje, te vi, tu fez piscio Só porque eu passei cheio de ouro em cima das emil A lente é esmeralde e tênis de um barão Spin de blade, lançamento, eu tenho coleção Nós gosta de ostentar, se eu te fazer um convite pra subir pra área A vida é claro que você não vai negar No fim, vai pra um hotel comigo Razante de R1, na Ivela, mole o bumbum Relaxa e fica à vontade Jack, 10 e Red Bull, pra ficar sussurro Nas moquilóis, joga o calabé Razante de R1, na Ivela, mole o bumbum Relaxa e fica à vontade Jack, 10 e Red Bull, pra ficar sussurro Nas moquilóis, joga o calabé No bumbum, doze mola no pé Bodo é o que rola pros antimané Escapa da amante no toque da bruta O fiel é brava, se descobre é lutar Seja o cá, coleção, eu ganhei Patrocínio e assante Com vida de reina, quatro, fui com a tonista Esportiza nas dunas, caimante pro aventurista Record drive nos deixa atento Ligeiro não vai vir só que quanto tempo Senhor das armas tem várias na agulha Se o bumbum tá rápido nas barulha O colete é Jesus que dispõe No peito, melhor amor de mãe Na família em primeiro lugar Depois penso em ostentações Na família em primeiro lugar Depois penso em ostentações O rumo era o aventureiro Sempre caçador de dinheiro Mansão no Rio de Janeiro Nós tem pra descansar Na garagem são vários modelos Tem coroa, esporte e pageiro Ninguém entendeu nada Quando viu nós retornar O rumo era o aventureiro Sempre caçador de dinheiro Mansão no Rio de Janeiro Nós tem pra descansar Na garagem são vários modelos Tem coroa, esporte e pageiro Ninguém entendeu nada Quando viu nós retornar Ninguém entendeu nada Quando viu nós retornar É a triunfã que faz ser o que tá me dá Quem gostou, compartilha Tamo junto, família JDR Adiciona o molecão no Face Pesado, MC JDR Vai segurando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau